Boa tarde, malta. Espero que estejam todos bem, vocês e as vossas famílias. O meu nome é Mariana e hoje preparei para vocês uma aula de Body Attack. A ideia será eu dar várias opções ao longo da aula e vocês escolherem a que for mais favorável para vocês e para o vosso treino, tornando-o cada vez mais intenso e desafiante. Espero que se divirtam. Até já! Então, sejam muito bem-vindos! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Sem energia, não vou me dar. Vou te ir mais um pouquinho. Ao céu. Mais tarde. Esses lados. Entre as minhas pernas, que é o quarto do leite. Mais um. 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 Três. Dois. Mais um. Lançando as minhas pernas. Mais um. Mais um. 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 Fica cá. Mais um. Braça em opção. Dois. Tenta-te. Aproveita o momento para respirar. Um. Afeix as pernas. I agaça. Deix. Sobe. Tens mãos três. Dois. Um, fica e avança na frente Aguenta na frente E atrás, perna direita Na frente E volta atrás Sobe E volta E Opção Atenção Arrasa uma perna E veja E mais uma para cada lado Última Doante no chão, flexor o seu Deixe, sobe E vai Deixe, sobe E a parte mais boa Última Vamos lá Agora Deixe, sobe Temos mais quatro Antes de voltar para a comida Duas E quatro Lembra o que é isso É isso que vamos jogar agora Mais um, dois, três, a comida Deixe, sobe Atenção Isso que vai presente Pula um Pula um E vai avançando Dormição Eu vou theirs Apenas o braço de peso não está na frente. Menos que é o braço de peso. Fica! Fecha! Fica! Ok, vamos terminar a primeira faixa de aquecimento. Apenas o braço de peso não está na frente. Apenas o braço de peso não está na frente. Ok, vamos lá! 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 Pessoal. Pessoal do lado. 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 Três. Doce. Olha a distância na frente da balança. Pessoal do lado. Vai subir. É, né? Continua na frente. Afasta o joelho, quatro. Vira ao lado, quatro. Lá para trás. Ao lado. Arrefeita. Última doito. Quatro. Dois. Um. Voltamos à primeira parte. Do início. Última ronda, melhor de todas. Braço atletico. Dois. Dois. É, para quem vai do. Dois. 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 Balançou! Vai! Esse é o fim de volta aqui de hoje! Última! Agacha o corpo! É praia! Tão de volta! Vai! Um! 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 Vamos lá, vamos lá! E dois Dois Em seguida, no expiramento Então, flash e volta Puxa o max Mais quatro Direto Puxa mais em cima Quatro Dois Primeiro quando está feito, um cinco Volta aqui do lado Primeira opção, deixa que acalto o viento Junta Junta com o lugar O exélito Dois Dois Puxa 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 O que é isso? O que é isso? Minha senha! Fui, cara! 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 E aí 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 Então, baixa de força, descansamos agora ligeiramente no nosso ritmo cardíaco e passamos para a força dos nossos membros superiores e inferiores. Desabseva só, toca, toca e volta, agacha e solta, agacha, toca logo e no outro, fixe, descansou, agacha, descansa, toca, volto, não toca, não toca, não toca, descansa, descansa, desce e sobe, desce e sobe, isso mesmo, ação, mantém o puto em cima e desce ao peito, continua, temos mais 4, 3, 2, olha a última e sobe, sobe, desenrola, pegamos na cintura e avança uma das pernas da frente, 4, insiste, pequenas posições e agora, aqui e atrás, menos, e atrás, suspensar, usa o próprio balanço, taxos, e isso, temos mais efeito, abdominal, a abdominal, compreendo, púltiplas 4, 3, 2, 1, olha agora, mão na frente, daily, É isso, um quando chama o outro, a vencer novamente, veja os primeiros, temos flexão de tríceps, é o vosso ritmo, baixa e sobe. O que está mais lento, desce, é o vosso ritmo agora, o que está mais lento, é o vosso e vamos à cava, altas e luzes em cima, a levantar na frente. O que bem vai lá? Boa notícia, a primeira volta está feita, vamos à segunda, agacha e bem na frente, toca e a primeira, agacha e a frente do último quando sobe, temos mais duas, por cima, a última, joelhos por chão, afasta, flex as lentas, desce e sobe. Parece o fim, não é, faltam oito ainda. Últimas quatro, três, duas, um. Desenrola, avança agora, pé na contrária, na frente. Condições, aperta o umbigo nas costas. A frente e atrás. A frente e atrás. A frente e atrás. A trás. A trás. Flex com o pé. E centro e o último. Últimas oito. Centro, oito. Oito, oito. Fleta um tríceps, o teu ritmo. Olha a opção. Últimas oito, ou lento, ou acionado. E atrás, respira, e está feito. Então, faixa 9, não anda. E agora, levantamos, como nós fizemos o cardíaco. Vamos puxar, vamos joelhar de nada. Vamos lá, vamos lá. Sexta Tira mais Abraço Pegue a mão preta Mais oito Como o cara Quatro Três Dois Um Viraço E oito Já tem seis Descansa E abaixo Pegue mais três vezes Vamos Tira mais Tira mais Lá Tira mais Tira mais Tira mais E aí Acesse o hólo É Três E Te E Ok, o que me levam a dar? Um pouco de trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Descante! 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 Vamos lá! Deixe! AGENTES! VINH CANCE! VINH CANCE! VINH CANCE! VINH! VINH CANCE! VINH CANCE! NOVRAGUE NÃO SAVE! VINH CANCE! VINH CANCE! Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Olha Ó E o que é isso? É isso? É isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a volta de duas. A boa notícia é que é exatamente igual, ou seja, já sabes o que tens de fazer, faz melhor. Vira de barriga para baixo, primeiro nível de branca. Atenção ao piso agonarente, o olho por cima, o olho por cima e o olhar na flexibilidade das suas costas. Nível 2, arranca, respira e adição. Esse mesmo, é o momento de pensar que você tem em casa. Não se trate, ligando a frente, cruzou. Já sabes, vocês têm que eu, que estão mais avançadas, sobre a descalte, uma pulsão. 4, 1, 3, 2, 4, 1 e a próxima. Vira a parte. Ó a próxima pulsão, uma pulsão. E a sinal que ainda te faltam três Quatro, três, dois, um, dois Faz por um pauso, não é? Só que eu acho que a posição Isso é esse tamanho, não se aperta a cabeça Tira o ar fora, e super atrás Percebe, bem sobre o jeito Olha o que eu vou para afirmar os olhos, para baixo 4, 3, 2, ficas, meio espieses de cima cumpra vamos falar no esquerdo, ok? em cima atingindo bem apertado oito quatro três dois três dois oito oito quatro três dois um e está feito abraça os joelhos ao peito e quando sentes preparado sobe lentamente espero que tenham gostado de mais um body attack e que continuem desse lado bem pertinho de nós um beijinho muito grande e bons treinos para todos um 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 um